Olá, boa noite! Na edição de hoje, vamos conferir. Receita Federal de Passo Fundo recebe exposição alusiva aos 100 anos do Imposto de Renda. A exposição ficará em Passo Fundo até o dia 17 de abril, segunda-feira. O agente da Receita Federal, Vonner Luiz Signor, reforça a importância do imposto e da comemoração do seu centenário. E ainda, Superfeira Fantástica volta a ser realizada em Passo Fundo. Após oito anos de espera, Passo Fundo volta a receber uma grande feira com mostra de pequenos animais e artesanato. José Ricardo Rudikowski, organizador do evento, fala sobre o novo formato da Expo 2023. O Jornal da Câmara está começando. O Imposto de Renda chega aos 100 anos como nos tributos mais importantes para a realização de políticas públicas no Brasil. E para comemorar a data, a Receita Federal está realizando uma exposição itinerante que conta essa história. Responsável pela arrecadação de R$ 97 bilhões em 2022, o Imposto de Renda à Pessoa Física é a maior fonte de recursos do governo federal. Para os contribuintes pode ser algo desconfortável, mas sua arrecadação é destinada ao financiamento da saúde, da educação, da segurança e de diversas outras frentes do serviço público. Quem explica é o delegado Leandro Tessaro. O Imposto de Renda, realmente a gente tem uma cultura popular no Brasil, de não gostar de pagar atributos, enfim. Mas a gente tem que pensar em termos de sociedade. O Imposto de Renda é um tributo que serve para custear uma série de serviços do Estado. A gente, inclusive, quando se discute o tamanho do Estado, etc., é meio unânime que a saúde, segurança, educação são serviços que o Estado deveria sempre manter, independente de qualquer modelo. E o Imposto de Renda surgiu com esse propósito. Até hoje, ele responde por cerca de 25% da arrecadação federal. Ele ainda se presta principalmente para esse tipo de custeio. Então, ele acaba sendo um tributo imprescindível para esse funcionamento, seja do Serviço de Saúde do Sul, Serviço de Saúde Público, universidades federais, programas de educação, os órgãos de segurança e demais estruturas administrativas, mas principalmente os órgãos de segurança, Exército Brasileiro, Polícia Federal, enfim, para citar alguns serviços práticos que o Estado brasileiro oferece e são custeados pelo Imposto de Renda. Eu até falei antes na abertura, a gente tem que se orgulhar por ter um produto que funciona há um século e independente da discussão, e a gente está em período de reforma tributária, essa discussão importante que se tenha, independente da discussão se o tributo vai ser, continua cobrado desse jeito, se ele vai ser cobrado de outro, se a tabela do Imposto de Renda está adequada ou não, o fato é, ele é um tributo importante, fundamental para a nossa sociedade e o fato dele estar funcionando já há 100 anos com vários ajustes e ainda com muitas melhorias a serem feitas, obviamente, de qualquer forma ele é digno de comemoração, é uma vitória para a sociedade brasileira ter um produto funcionando, um tributo que funcione e que consiga custear o nosso Estado e nos permitir discussões melhores, se ele pode ser melhor, se ele pode custear melhor, a gente só pode ter essa discussão graças ao que ele já conseguiu gerar de riqueza e de arrecadação para o nosso Estado. A exposição ficará em Passo Fundo até o dia 17 de abril, segunda-feira. O agente da Receita Federal, Vonner Luiz Signor, reforça a importância do imposto e da comemoração do seu centenário. Essa exposição passa nas delegacias e como o Passo Fundo é uma agência, digamos que uma estrutura de delegacias, está passando por aqui e vai para Santo Anjo. O Imposto de Renda é 100 anos de Imposto de Renda. O Imposto de Renda é responsável por em torno de 34% da arrecadação federal. Desde 79 até esses anos é a maior receita, o tributo que mais contribui. Então, e abrange a sociedade como um todo. Então, é um tributo que tem uma alíquota progressiva e que tem uma função social muito importante na questão da redistribuição de renda no país. Então, já buscando o princípio de que a isonomia, a igualdade entre os cidadãos, ela é no tratamento de situações, tratar situações desiguais de forma desigual, o Imposto de Renda cumpre essa função, ele tem uma alíquota progressiva. Então, quem ganha mais, paga mais. É importante que esses recursos revertam, sim, para a sociedade, em saúde, educação. Mas é, sem dúvida, eu diria o tributo mais longevo da receita e talvez o mais importante. E estamos justamente no período de declarações do Imposto de Renda, que seguem até o dia 31 de maio. O chefe substituto da agência de Passo Fundo, Ricardo Gelen Frosi, esclarece quem deve fazer a declaração. Existem várias condições de obrigatoriedade para a entrega da Declaração de Imposto de Renda. E é importante dizer que, atendida a uma dessas, ao menos uma dessas condições, a pessoa está obrigada a fazer a declaração. A principal condição de obrigatoriedade, aquela que leva a maior quantidade de pessoas a declarar, diz respeito à quantidade de rendimentos tributáveis recebidos durante o ano anterior. Esses rendimentos tributáveis são, por exemplo, os salários, os rendimentos do trabalho de autônomos, profissionais liberais, as aposentadorias e os aluguéis. Então, do ponto de vista prático, quem recebeu durante o ano de 2022 rendimentos desse tipo, em valor que ultrapassa R$ 22.500,00, está obrigado a fazer a declaração. Também estão obrigadas a fazer a declaração as pessoas que tinham, em 31 de dezembro, bens e direitos que, somados, têm valor superior a R$ 300.000,00. Quem recebeu outros tipos de rendimento, que não aqueles mencionados antes, em valores que ultrapassam R$ 40.000,00, obrigado a declarar. Pessoa que tem receita da atividade rural, em valor que ultrapassa R$ 142.700,00, está obrigado a declarar também. Além disso, eventualmente, pessoas que fazem operações em bolsa, pessoas que tiveram ganho na venda de algum bem, podem estar também obrigados a declarar a renda. E o que acontece com quem não declara o imposto de renda? Quem está obrigado a fazer a declaração e não faz essa declaração, pode vir a ter o seu CPF suspenso. E as consequências de um CPF suspenso, todos nós sabemos, porque isso atrapalha as nossas transações bancárias, dificulta o acesso a certos serviços. Enfim, não é algo bom ter o CPF suspenso, né? Recentemente, a Receita Federal, em Passo Fundo, sofreu alterações e deixou de ser uma delegacia. Mas a agência mantém todos os serviços que prestava para a comunidade. A sociedade pensa, alguns, né, que a Receita Federal diminuiu de tamanho em Passo Fundo porque se transformou em agência. Nós pertencemos à delegacia de Caxias. Mas isso absolutamente é verdadeiro, porque a estrutura física e a estrutura de trabalho, ela se manteve. Apenas teve uma diminuição, talvez, de poder, mas isso não afeta o nosso trabalho e nunca afetou. Assim que eu assumi, nós vimos fazendo um trabalho e buscando manter todos os serviços que a Receita Federal prestou, sempre prestou, e vinha prestando para a região de Passo Fundo. Então, na área aduaneira, por exemplo, nós buscamos muitas parcerias. Cabe aqui agradecer a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual, enfim, a Brigada Militar como um todo, o pessoal da Embrapa. Agora nós estamos centralizando o agrotóxico de todo o Estado apreendido aqui. Passamos de 2019 de 6 milhões de mercadorias apreendidas para 19 milhões em 2022. Isso é um dado importante de que a Receita Federal em Passo Fundo está viva, muito viva, e está no mesmo padrão, digamos, com a mesma estrutura que tinha quando era delegacia. Apenas houve um distanciamento do poder, talvez foi direcionado mais para Caxias do Sul, então a gente trabalha em conjunto com a delegacia de Caxias do Sul. E após o intervalo, vamos conferir todos os detalhes sobre a superfeira fantástica que acontece no CTG Lalao Miranda. Alô? Não, não, não tem interesse, não. Não, não quero esse tipo de serviço, não. Obrigada, bom trabalho, viu? Olha, a partir de agora, eu não preciso mais passar por isso, e nem você. Já existe um site onde a gente pode pedir o bloqueio dessas ligações indesejadas que oferecem serviços de telefonia, TV por assinatura e internet. É o não me perturbe. Então é só a gente se cadastrar no site que em até 30 dias esse tipo de chamada vai ser bloqueada. A Anatel exigiu que as empresas tivessem uma lista. Ainda que o usuário tenha mais de um acesso de serviços de telecomunicações, dois celulares móveis, um celular e um telefone fixo, ele pode cadastrar esses números para que ele não receba nenhum tipo de telemarketing de empresas de telecomunicações. Nós estimamos que entre 30% e 35% das chamadas de telemarketing sejam oriundas do setor de telecomunicações e, portanto, acho importante que a Anatel efetivamente dê a sua contribuição para minorar esse fardo que é imposto ao consumidor. Pronto. Agora eu não preciso mais me preocupar com isso. E nem você. É só se cadastrar. A gente é assim. Trabalha para chegar ao fim de semana. Ver um joguinho, zoar o amigo, pegar uma estrada, curtir, fazer tudo o que te faz bem. O que te faz sentir livre, dono do seu nariz, do seu destino. A gente sabe que beber e dirigir é errado, mas acaba se arriscando. Até que um dia, você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito. Basta fazer. Acontece em Passo Fundo, no CTG Lalao Miranda, a Expo 2023, Feira da Indústria e Comércio. A superfeira fantástica conta com diversas atrações, como artesanato, agroindústria, pequenos animais e mundo aquático. A comunidade pode conferir a feira, que segue até domingo, das 9 às 21 horas, sem fechar ao meio-dia. Após oito anos de espera, Passo Fundo volta a receber uma grande feira com mostra de pequenos animais e artesanato. José Ricardo Rudikowski, organizador do evento, fala sobre o novo formato da Expo 2023. A gente trouxe aqui para o CTG Lalao Miranda, porque não temos local em Passo Fundo para fazer uma Expo, que seria, se nós tivéssemos um local maior, seria bem maior. Então, nós temos aqui vários segmentos, como confecções, artesanato, água indústria familiar, temos feira do automóvel, temos máquinas agrícolas, temos flores, temos a parte dos animais, que é os peixes ornamentais, pet shops, gaiolas, então a feira está muito bonita. Nós temos brinquedos infláveis, brinquedos radicais, Globo da Morte, a parte de alimentação completa, então o pessoal não tem como dizer não, não vou na feira, vem, vem e vem nos ajudar e apoiar o comércio nosso e Passo Fundo, né? Mostrar o que nós temos, né? Os ingressos para visitar a Superfeira Fantástica custam 10 reais para os adultos e 5 reais para as crianças. José Ricardo explica o motivo. Esse ingresso, como a gente não conseguiu o local, a gente teve que alugar o CTG Laloa Miranda, tudo tem custo, né? Mas além desse ingresso de 10 reais, nós estamos dando parte da renda para o Primaves e para o Protetor dos Animais e uma parte vai ficar com o CTG Laloa Miranda. Então, a gente está fazendo um evento assim com o que juntamos e estamos fazendo e está acontecendo. O vereador Michel Oliveira esteve presente na feira e falou sobre a importância de uma iniciativa como esta para o desenvolvimento econômico da cidade. Parabenizar a organização, agradecer ao presidente Alberi por ter designado a tarefa de estar representando o executivo aqui nesse evento. Destacar que são empresas de passo fundo, sua grande maioria, empresas que vêm já fortalecendo com o comércio local, com emprego, renda, para a nossa comunidade. depois desse tempo todo em virtude da pandemia que afetou todo o comércio diretamente, a gente poder acompanhar em passo fundo um evento nesse formato é muito gratificante e também a gente sabe da necessidade também que passo fundo tem de ter mais eventos nesse formato. O passo fundo sempre foi um celeiro de grandes eventos. Eu acho que esse evento é o início de uma retomada de grandes eventos que podem surgir desse setor, desse segmento que acho que a economia local só fica fortalecida. A soberana da Expo 2023, Laura Baggio, fala sobre a sua participação no evento e convida a comunidade. Vale muito a pena vir, porque eu tive aqui, eu ajudei a fazer bastante coisa, eu vi toda a correria que teve, todo o esforço de cada comerciante que está aqui na feira expondo o seu produto, eu participei um pouco, eu posso dizer que eu participei e eu estar aqui representando é uma honra maior ainda porque eu estou fazendo mais parte de uma coisa que eu ajudei a acontecer de certa forma, mesmo que tenha sido pouco. Eu queria muito chamar todo mundo para vir aproveitar, porque está maravilhoso. Isadora, você também, além de ser uma das soberanas aqui fazer parte da corte, você também é prenda do Lalao Miranda. Conta para a gente um pouquinho mais dessa relação da feira com o CTG. Olha, o CTG já recebeu várias feiras aqui, ele já sediou tanto outros eventos como até vacinação em 2020 e eu acho que a nossa relação é de muita parceria, porque o Lalao Miranda, além de ser uma sede para vários eventos, ele pode recepcionar muito bem as pessoas e nós, integrantes do CTG Lalao Miranda, nós nos sentimos muito gratos pela oportunidade de nós sediarmos um evento tão grande quanto a Expo 2023. Isadora Estrapasson é proprietária de um comércio de mudas localizado em um distrito perto de Marau. Ela relata sua experiência na Expo 2023. Nós temos apenas o viveiro, que é no interior e a gente não sai para fazer essas feiras. Essa daqui é a nossa primeira feira. E qual a expectativa para a feira aqui? Olha, que venda bastante, né? Esse é o nosso principal objetivo. Brenda Sostiço é proprietária de uma franquia e está com um stand na Expo 2023. Ela fala sobre a importância dessa divulgação. É extremamente importante para divulgar e trazer mais economia para a cidade, né? E quem está passeando com a família também aprova essa experiência. Estou achando muito interessante até fazia tempo que o Passo Fundo não recebia uma feira com bastante opção para conhecer. E achamos muito incrível o café caramelo bem interessante, diferente do que a gente está habituado, né? E veio a família inteira para conhecer? Viemos hoje minha mãe, minha filha e eu e pretendemos voltar com o esposo e com a outra menina. Tem bastante diversão, bastante coisa para voltar, né? Bastante opção, bem interessante para olhar com mais calma. Tem que vir pelo menos nos dois dias. José Ricardo fala sobre a programação para o final de semana e faz um convite à comunidade. A sexta-feira vamos ter o grande baile da terceira idade que vai ser a partir das 14 horas e depois vai ter mais bandas de sertaneja. Sábado vamos ter pagode com o grupo da praça a partir das 15 horas e depois mais shows gospel e domingo vamos ter bandas flashback ao vivo tocando e mais shows gospel depois. Então, nós temos shows para a 12 idade e para todos os gostos, né? Por apenas 10 reais e 5 reais. Vem para o CTG Lola Miranda de 12 a 16 de abril, hein? Vem quem não quer vem nos apoiar vem apoiar o Primaves o Protetores Animais a parte da renda para o CTG também então vem para cá vem se divertir traga a sua família passa o dia conosco aqui tem praça de alimentação tem shows tem várias atrações então dá para visitar toda feira até as 9 da noite eu acho que dá para ver tudo muito obrigado e venham E estas foram as informações do Jornal da Câmara de hoje Obrigada pela companhia e um ótimo final de semana para o Jornal da Câmara de hoje Legenda Adriana Zanotto